Aí, 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 pela conexão mesmo, MC Piloto, MC Teuzinho, DJ Robert, daquele jeito né, jeito né, jeito né Hoje em Santa Lúcia, tá tudo normal, novinha saiu dos alemão só pra roçar no paraval Os cria de radim, fazendo a contenção, subiu 70 balão, o IDS vai no chão Oi, desce, 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 vai no chão, novinha jogou a rabeta no bico da catrovão Novinha jogou a rabeta no bico da catrovão Sentou pro WM, ganhou PCX, sentou pro DJ Duque, ganhou Ronda B Sentou pro DJ Robert, ganhou PCX, sentou pro Deuzinho, ganhou Ronda B Tô online em Santa Lúcia, ela quer sarrar na copa Já roçou na minha quarenta, já roçou no meu meiota Que é da roia de trem bala, porque o pai tá forte Nós vai passar roçando com a Glock da Lacoste O piloto passa roçando com a Glock da Lacoste O Teuzinho passa roçando com a Glock da Lacoste Eu vou ter que tacar nela, WM tacar nela, o Duque tacar nela, tá ligado né? É, eu vou ter que tacar nela, eu vou tacar, vou tacar mais brava da favela Eu vou tacando fêmea na gostosa da favela Aqui em Santa Lúcia, eu taco, 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 taco Ela não pode ver o Robert, ela é rosa Não pode ver o DJ Robert, que rosa A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Tô de olho na zona norte, ela vem rosa Tô de olho na zona norte, ela vem rosa A sorte que ela é, a sorte que ela é, a sorte que ela é gostosa Caralho Hoje em Santa Lúcia Hoje em Santa Lúcia 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 Santa Lúcia